E aí meus obras amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um dos mais importantes quadrinhos argentinos, As Escapadas do Sr. Lopes, publicação da Risco Editora, que está com um catálogo realmente bem interessante. Nós temos mais uma obra da grande dupla Carlos Trigo e Horácio Altuna. A Risco HQ já lançou aqui no Brasil Charlie Moon e também O Último Recreio. Ambas as publicações já tiveram resenhas aqui no canal Central HQs. Hoje nós vamos falar então dessa obra que vem num formato realmente muito caprichado. A edição está bem bonita, um formato maior do que o americano. Vem com esta sobrecapa que eu vou tirar aqui para vocês. Olha só, esta aqui é a sobrecapa com uma boa gramatura, papel de qualidade. E aí nós temos a edição em si, toda em vermelho aqui, acabamento gráfico de bastante qualidade, um verniz aplicado, capa dura, edição que conta com esta guarda, papel offset preto e branco, 208 páginas ao preço de R$ 110, eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. O leitor vai encontrar nesse álbum compilado de histórias barratiras publicadas no ano de 1979, que faz uma denúncia em relação à repressão à liberdade de expressão durante o período da ditadura militar lá na Argentina. E eu acredito que o leitor bem sabe que a ditadura militar lá na Argentina foi uma das mais cruéis, mais severas e repressivas da América Latina. Tanto que o quadrinista Héctor Osterheld, roteirista da publicação O Eternauta, que vai sair novamente no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, ele desapareceu, se eu não me engano, junto com a filha durante o período da ditadura militar, e até hoje ninguém sabe onde está o corpo desse genial quadrinista. Então, basicamente, nessa história nós vamos ter uma representação de boa parte da sociedade argentina, da época da ditadura militar, na pessoa do Sr. Lopes. Nós vamos ver aqui o cotidiano da vida dele, o relacionamento com a mulher, no seu local de trabalho, quando ele acaba saindo, encontrando pessoas conhecidas. Então a ideia dessa obra é fazer um retrato de boa parte da população argentina, em relação à submissão, à passividade diante das atrocidades cometidas pela ditadura militar. Então a figura do Sr. Lopes acaba servindo como uma espécie de metáfora, em relação à falta de reação da população argentina, em relação às atrocidades cometidas pela ditadura militar. Nós temos um texto de abertura do Paulo Ramos, que é jornalista e professor do Departamento de Pós-Graduação da USP, que é muito interessante, mostrando toda a questão relacionada aos autores, a repressão à liberdade de expressão lá na Argentina durante o período militar. E uma das formas dos artistas poderem se expressar, ainda que sublinarmente, era justamente através de obras artísticas. Aqui a gente já vê no início o Sr. Lopes trabalhando, uma coisa meio burocrática, cheia de papéis, e o tempo passando, aqui o relógio. E quando ele adentra a porta do banheiro, é como se ele fosse transportado para uma outra dimensão. E aí entra toda a qualidade artística do Horácio Altuna, mostrando a versatilidade dele em criar os mais diversos cenários, ambientes. E aí nós vamos ver um local que traz uma maior liberdade, onde o Sr. Lopes, ele inclusive pode ser tratado até mesmo como um rei. Cada uma dessas histórias, elas têm em média entre cinco e seis páginas. E essa estrutura, onde mostra primeiramente o Sr. Lopes no seu mundo real, e depois entrando numa porta, e aí nós temos ali um mundo mais fantasioso, ou qualquer coisa nesse sentido, e depois ele retornando novamente para o mundo real, lembra bastante a estrutura da publicação Little Nemo, do Windsor McKay, que foi lançada aqui no Brasil pela editora Figura. Dois álbuns, onde basicamente o pequeno Nemo, ele acaba dormindo, aí ele entra numa viagem onírica, fantasiosa também, e ao final da edição ele acaba despertando. A ideia é basicamente a mesma. Não sei se houve uma influência consciente ou inconsciente, mas com certeza você percebe essa grande semelhança. Então nós vamos ter as mais diversas situações do Sr. Lopes, aqui no caso a esposa dele, que não é das mulheres mais bonitas, chamando ele para a cama e tudo mais, aí quando ele vai no banheiro, ele acaba encontrando uma mulher lindíssima. Então nós vamos ter aqui situações que beiram a ironia, o cômico, ou, obviamente, uma crítica mais séria, mesmo que algum desavisado sequer tenha noção dessa questão em relação à repressão, da liberdade de expressão lá na Argentina, que esse álbum aqui serve justamente para fazer uma crítica aos militares, o leitor vai conseguir compreender a história totalmente. É algo que vai além dessa crítica. Os autores aqui claramente acabam se divertindo, e mais uma vez aqui mostrando um pouco do trabalho artístico do Horácio Altuna, que é de extrema qualidade. E aqui eu vou destacar pelo menos duas histórias muito, muito legais, galera, que basicamente vai mostrar o Sr. Lopes aqui novamente entrando na porta do banheiro, e aí ele vai parar no que é uma espécie de zoológico. Mas o hipopótamo começa a conversar com ele, e fala o seguinte, não se assuste, eu não sou um hipopótamo de verdade. Aí o Sr. Lopes fala, não? Não! Por mais incrível que pareça, eu sou a Bu Derrick. Galera, a Bu Derrick foi uma musa dos anos 80, até vou colocar a imagem dela aqui, né? E aí, como assim, Bu Derrick? Isso é um absurdo! Eu fui vítima de um feitiço que só será quebrado quando eu fizer amor com um homem. Aqui o hipopótamo tá tentando convencer o Sr. Lopes, né? Pra que ele quebre esse encanto. Mas pra isso, vai ter que ter ali uma questão, né, mais íntima entre os dois. Ó, você, você, Lopes, não toparia, mas é só pensar que tá fazendo amor com a Bu Derrick, né? Afinal, tá falando que é a Bu Derrick. E que quando eu voltar a ser mulher, eu vou te pagar com a minha submissão. Serei sua pelo resto da vida. Pensa só, Lopes, Bu Derrick, sua, pra sempre. E aqui vai mostrando o rosto, né? Ó, a narrativa do oração do turno é sensacional. Aí ele pula a cerca, primeiro um beijo, por favor. Dá um beijo, vem. Aí eles vão pra trás da moita, né? Fazem o que precisavam fazer. Daí, o hipopótamo volta e fala, pelo jeito, o feitiço é muito forte. Tchau e obrigada. Tchau. Aí, o outro cara, o outro visitante vai lá no zoológico e o mesmo papinho do hipopótamo surge. E aí, nós temos a volta dele, né? Depois que ele sai do banheiro, quando ele vai encontrar a sua esposa, ela fala, ah, tô aqui no quarto. Vem, vem que eu quero, né? Aí ele, não, não, eu tô cansado hoje. Mas olhando o seu estado, por onde você andou, entendi, tá me rejeitando porque dormiu com alguma fulaninha. Eu não te atraio mais. Não, querida, me atrai sim, é? Me atrai mais que a Bull Derrick. É sério. Galera, é muito divertido aqui. Realmente, o Carlos Trilho, ele tinha ali uma perspicácia e uma ironia, né? Em retratar a situação do Sr. Lopes diante de todo esse contexto da Argentina da época. E ele é bem submisso em relação à mulher. Ela manda nele. E é bem interessante ver, né? Como que ele vai tentando contornar essa situação, passando por algumas humilhações. No trabalho, inclusive, ele parece o cara que faz tudo errado. Onde ele põe a mão, derruba, faz alguma cagada. Então, o leitor vai encontrar aqui histórias realmente de grande sagacidade. A segunda que eu vou destacar para vocês aqui, ó, é quando o Sr. Lopes, ele está caminhando pela rua, encontra um cachorrinho abandonado e aí ele resolve levar para casa. E a mulher que manda, obviamente, ó, você sempre traz essas porcarias, tira isso da minha frente, leve ele embora. Daí ele vai, entra no banheiro com o cachorrinho, né? Aí aqui vai mostrando ele no local onde acabou morando quando criança, né? É como se ele tivesse voltado para o passado. Ele acaba entregando esse cachorro para a sua versão mais jovem. Ó, mas cuida direito, hein? Aí quando ele retorna para casa, ele pega o álbum de fotos dele, né? E encontra aqui ele vestido com uma roupa similar à do Kiko, não sei se tem uma referência aqui, e o cachorrinho no colo dele. Então, a grande metáfora dessa publicação aqui, que se reflete até mesmo no título, As Escapadas do Sr. Lopes, é justamente a demonstração, né? De que a partir do momento que ele atravessa aquela porta, ele entra num mundo imaginário, num mundo que serve como uma válvula de escape justamente para ele, né? Em relação à repressão que ele acaba sofrendo no mundo real. Então, nós vamos ter aqui, galera, muitas histórias desse nível que eu mostrei aqui para vocês, histórias realmente muito interessantes, que vão abordando as mais diversas temáticas e situações que o Sr. Lopes acaba envolvido, com esse trabalho de excelência do Horácio Altuna em relação à arte, textos diretos e enxutos do Carlos Trilho, né? Sem enrolação, afinal, estamos falando aí de histórias ou tiras, né? De apenas cinco páginas, que realmente, galera, prende a atenção do leitor do início ao final. Eu li isso aqui numa tacada só e realmente achei um quadrinho de bastante qualidade. Então, galera, que nota que eu dou para as escapadas do Sr. Lopes da Risco HQ? Eu dou a nota entre 9,5 e nota 10. E por que eu dei essa nota? Porque algumas histórias, eu diria que elas ficam abaixo da média geral. Não são, assim, tão boas. Ainda que tenha outras que compensem, vamos dizer assim, eu acho que a nota entre 9,5 e nota 10 para essa publicação é mais do que merecida. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e conheçam aí as obras dessa grande dupla Carlos Trilho e Horácio Altuna, beleza? Um abraço para todos vocês e fui! Um abraço para todos vocês.